O problema é que as pessoas embeusam artistas. E artista é só uma pessoa que sabe fazer uma coisa. Cantar ou fazer arte. Mas aqui normalmente embeusa depois que morre, né? Depois que morre, aí pronto. Então, a Amy, por exemplo. Uma papada, coitada. Porque ela era nova, ela tinha um potencial diferente e tinha uma voz muito bonita. Tinha um tipo de voz gostoso e a interesse dela era o jazz e era muito bom. Só que o que acontece é que ela era ingênua. Ela não era a Rafa. Entendeu? Então, assim. Você não gostar de um artista... Por exemplo, eu não escuto Legião.